Iniciando gravação... Tá com vocês agora, grupo 6, grupo 6 não, grupo 7. Grupo 7. Colegas, boa noite, boa noite professores. Bem, o nosso trabalho, né, seguindo a linha aqui dos colegas também, vai falar sobre a filosofia nesse contexto da pandemia, né? A gente fez algumas reflexões a respeito do contexto filosófico no mundo, né, e aplicado principalmente para o Brasil, diante da situação da pandemia da Covid. Pois bem, no fim do ano de 2019, né, o mundo tomou conhecimento do coronavírus. Até então, a gente não tinha ainda uma dimensão do que estaria por vir, né? Poucos meses depois, aí já chegando no Brasil também, a sociedade percebeu a letalidade e os riscos desse vírus, e de repente todo mundo foi forçado a fazer determinadas escolhas que também determinariam o que ocorreria nos meses seguintes. Nesse momento, começaram a surgir pelo globo vários exemplos de como a cultura e as vertentes político-filosóficas de cada nação influenciavam diretamente na forma com que os países lidavam com a crise sanitária. Os asiáticos, por exemplo, né, que já haviam lidado com outras epidemias, e que até de uma forma estereotipada são mais disciplinados, digamos assim, eles reagiram com muito mais preparo no primeiro momento e impuseram medidas sanitárias rígidas, né, e conseguiram controlar de uma forma mais eficiente o avanço do vírus. Os europeus, por sua vez, foram surpreendidos quando o vírus chegou na Europa, principalmente na Itália, acho que todos aqui lembram da situação da Itália no começo, como era assustador acompanhar no noticiário os caminhões levando caixões, enfim, uma situação terrível. Os europeus acabaram sendo surpreendidos, porque eles também não estavam habituados a lidar com esse tipo de situação, mas a partir do momento que eles perceberam a gravidade da pandemia, principalmente com o exemplo dado pela Itália, eles passaram a agir com maior rigor. A gente pode pegar a situação da Alemanha, por exemplo, que teve um controle da pandemia muito eficiente também, logo que a situação estourou. Já passando para a África, que apesar da situação econômica menos favorável, de um modo geral, ainda em fevereiro do ano passado, os líderes de todos esses países, da maior parte dos países africanos, se reuniram e conseguiram estabelecer medidas que reduziram o número de óbitos previstos para o início da pandemia. E isso acabou gerando resultados positivos. No Brasil, que nós todos temos a experiência aqui, sabemos que o governo federal só passou a adotar um plano de vacinação a partir de meados de dezembro, embora outros países já tivessem planejado isso com maior antecedência. e aqui nós sabemos também que houve um grande embate político e ideológico sobre a pandemia. Então, os efeitos desses embates, dessas divergências, eles são muito gritantes aqui no Brasil, como foram, por exemplo, também nos Estados Unidos, ao ponto do país, hoje, o Brasil, ser considerado o pior no trato da crise sanitária, o pior no trato da pandemia da Covid-19. Então, isso tudo deixa muito evidente o quê? O grande peso que o pensamento dominante dessas sociedades, e até dentro desses países, impactou, com um grande peso que ele impactou, na forma como que cada nação, tanto em relação ao governo, quanto em relação à própria população, e isso se aplicando também ao Brasil, pode lidar com a pandemia, né? E isso é o que a gente pretende abordar na nossa apresentação, que vai ser continuada pela Caterine. Boa noite a todos. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre o trabalho que eu fiz com o Felipe. E, para delimitar o tema do nosso trabalho, nós identificamos dois fenômenos que nos chamaram a atenção, que foi a valorização do senso comum e a naturalização do altíssimo número diário de mortos. E aí, a partir daí, a gente tentou traçar um paralelo com comportamentos que já haviam sido objeto de estudo por parte de filósofos famosos. E por que esses dois elementos parecem importantes para a gente? Porque acreditamos que eles têm impedido um olhar mais crítico sobre o período que estamos vivendo. A gente acha que a população brasileira tem demonstrado o poder que as convicções e o endeusamento de figuras políticas podem ter sobre o coletivo. Nos últimos anos, todo mundo observou o crescente discurso contra a ciência e educação fomentado pela polarização política, né? Entre os indivíduos que se identificam como direita, conservadora e esquerda. E fizeram do Brasil um ambiente propício para a valorização de crenças acima do prudente, do desejável, saudável. E fortaleceram a ideia de eles e nós. Guardadas as devidas proporções, logicamente, esse cenário polarizado também contribui para a ingerência na pandemia aqui no Brasil, né? E aí, abordando alguns aspectos científicos, na nossa pesquisa, a gente identificou que, segundo pesquisas internacionais, o Brasil tem sido indicado como o pior país a lidar com a crise. Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de dados, né? E, apesar disso, a gente ainda encontra muitas pessoas sendo resistentes à adoção de métodos comprovadamente eficazes para tentar frear os números de óbitos, né? Então, como já é explorado na filosofia, o exagerado sentimento de nacionalismo e coletividade é perigoso, porque ele conduz à desumanização dos outros. E aí, nesse sentido, o alemão, o filósofo alemão Theodor Adorno, afirma que esses elementos podem ter consequências catastróficas e tendentes à violência. Quando o Theodor escreveu sobre o perigo desse sentimento de coletividade exagerado e o risco que nós queremos traçar, exemplificando isso na nossa nação, a gente quer demonstrar que, apesar de parecer uma coisa muito abstrata ou distante, porque ele fazia referência aos eventos pós-Auschwitz, a coisa não é tão distante assim, porque ele mesmo exemplifica o comportamento violento adotado por torcidas de times. Individualmente, talvez as pessoas não tivessem essa postura, mas, através da ideia do coletivo, as pessoas passam a aceitar a progressão da hostilidade, tal como jovens entusiasmados em serem aceitos, em se filiarem a algo. E o que isso quer dizer? Que no nosso trabalho a gente não se ocupou da natureza do homem sobre se seria uma dessensibilização para qual o número de mortos, não foi nesse sentido, mas em como a crença de que isso era necessário fez com que as pessoas aceitassem, assistissem mais conformadas ao cenário em que nós estamos vivendo. E, confirmando esse pensamento, a gente pode citar o conflito entre a economia e a saúde, porque o governo afirmou reiteradamente que a tomada de ações para conter a pandemia impactaria de forma irrecuperável a economia. E, a partir daí, ficou muito nítido, acho que para todo mundo, nos círculos, o antagonismo entre representantes das duas ideias, seja da paralisação ou retomada das atividades. Mas isso era realmente uma questão? Porque manter a rotina enquanto milhões adoecem, obviamente, causaria o colapso de hospitais e, consequentemente, na pandemia. Não é como se a gente pudesse, nesse período, olhar para os dois aspectos como autônomos, né? Não é possível desassociar a economia da saúde enquanto os gastos na saúde e previdência, obviamente, vão impactar nas finanças em resposta. Mas aí, não havia uma resposta óbvia ou fácil para o povo, né? Era impossível e inexigível que a gente falasse para os trabalhadores, olha, fiquem em casa e não se preocupem com os impactos econômicos, ao mesmo passo que também era injusto e inexigível que a gente pedisse que eles se colocassem em risco, assim, as seus familiares, para manter a economia. Ou seja, não existia escolha válida nesse momento para o brasileiro, né? Porque se outrora parecia possível, mesmo os adeptos das paralisações viram seus recursos se isvaindo e já não vem a possibilidade de se isolar em casa. E aí, para além da análise política, do fato que, apesar de ser muito oportuna para a filosofia, não é o nosso objeto no momento, a causa mais espanto é que a população, em algum momento, tenha sido conduzida a crer que as mortes diárias eram um preço aceitável a ser pago para manter a economia. E aí, como eu disse, a gente não trata isso como uma questão de sermos bons ou insensíveis, mas de entendermos que era uma situação necessária. E aí, eu até citei sobre o conflito que existia para os trabalhadores, porque é claro que todo mundo fica preocupado em retornar à rotina, mas entre você ter a possibilidade de adoecer e a certeza de que você não teria como prover o seu sustento ficando em casa, eventualmente, a variante que parecia mais provável acabou tendo mais peso, mais força, né? Então, as pessoas foram conduzidas a crer que era um passo necessário. E é por isso que a gente entende esse fenômeno por esse viés, e não no sentido da natureza humana, mas em como a coletividade pode ser conduzida a aceitar certas coisas intoleráveis, né? Após um ano de pandemia, parte da população parece ter se habituado com os boletins diários, aceitando que o resultado é algo necessário para a manutenção da economia e a continuidade das vidas dos que resistem, entre aspas, né? O fenômeno em si é bem interessante, e eu acho que isso cita importantes questões, porque daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás, tal como aconteceu com a ditadura, vamos nos perguntar, olha, o que estava acontecendo com essas pessoas que aceitaram essa situação sem qualquer incompor mesmo, né? Porque, ao menos na ditadura, dizia-se que nem todas as pessoas tinham dimensão dos eventos, algo que não pode ser usado no presente caso, né? E aí, ao revisitar períodos históricos, como o holocausto, genocídio em Ruanda, bombas atômicas, todo mundo entende que a omissão da população também tem a sua parcela de responsabilidade. E aí algumas pessoas podem pensar, não, mas são exemplos muito diferentes, né? Porque lá tínhamos um agente com o ator que causava essa situação, e hoje nós não temos. Mas eu acho que é sintomático para a nossa sociedade também que deixemos de nos indignar com as mortes em massa. E aí, acho que ao alçarem figuras políticas ao status de mito, muitos abandonaram a possibilidade de criticar os gestores. E quando a Hannah Arendt aborda a banalização do mal, é sobre isso que ela fala. Ela nos adverte sobre a responsabilidade de não pensarmos criticamente. Não só ela, né? O Rousseau, o Theodor, como eu já citei, vários filósofos criticam a falta de autonomia do pensamento. A crença no que é apresentado acima do que deveria ser criticado, do que deveria ser ponderado. Então, ainda que em certa medida seja necessário que não soframos intimamente cada uma das perdas que a gente vê no noticiário todos os dias, né? Por questão da saúde mental e tudo mais. Colocar tudo num nicho comum e banalizar isso é exatamente o caminho que tem permitido que a humanidade assista ciclicamente as tragédias de seu tempo. A gente nunca tinha vivido algo nessa proporção, mas agora que vivemos, aparentemente, nós estamos tendo uma reação melhor do que as pessoas que nós julgamos no passado, né? E é interessante que a desaceleração e introspecção provocadas pela pandemia tem um resultado não numa insatisfação com as condições que o país atravessava e atravessa, mas o reforço das convicções individuais. Então, ao invés de ser um período reflexivo sobre tudo que está errado, aparentemente, os brasileiros se ativeram ainda mais ao que já acreditavam. Se num primeiro momento era aceitável que as pessoas quisessem soluções fáceis e com baixo custo pessoal, como um tratamento precoce ou algo do tipo, agora que existe comprovamento científico que são ineficáveis, é injustificável, né? Que se mantenha essa narrativa. Espantosamente, a nossa sociedade tem demonstrado quanto a união de grupos dominantes incapazes de olhar de forma autocrítica para seus representantes faz com que a coletividade tome por necessária qualquer medida que diga o que são. Possivelmente, as ciências levaram ainda um tempo para esclarecer como e que eventos nos trouxeram essa realidade, porque os mitos sobrepuseram com muita facilidade à ciência, mas não só isso, o instinto básico pela sobrevivência, né? E encerramos por aqui.